Oi meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Oba! Qual foi a letrinha avogal que a gente deu na aula passada? Hum, a letrinha I. Muito bem. E de quê? De índio. E hoje, qual é a letrinha? Isso, a letrinha O. Olha a letrinha O, viu? A letrinha O também tem dois sons. O de oração. Olha aqui os amiguinhos orando. E a letrinha O, de óculos. Olha aqui o óculos. A tia viu que engraçada sem óculos, né? Então, hoje nós temos um trabalhinho bem especial. Hum, vocês vão pensar em quem vocês estão sentindo mais saudade. Hum, pensaram? Então, vocês vão pedir para um adulto ligar para essa pessoa que vocês estão com saudade. E vocês vão falar com essa pessoa. Oi, eu estou morrendo de saudade. E vai, por telefone, fazer uma oração. Isso. Então, o que vocês têm que fazer? Ligar para uma pessoa que vocês estão morrendo de saudade e orar com ela. Viu que legal? Isso mesmo. Vamos relembrar como que faz a letrinha O. Viu? Além de vocês ligarem para quem vocês estão com muita saudade. Vocês vão pegar o blocão de vocês, da letrinha O, de oração. E vão procurar em jornais e revistas, palavrinhas ou figuras que comecem com a letrinha O. Muito bem. E não esquecendo de agradecer a Papai do Céu pela oportunidade que ele deixou para a gente da oração, que é o método mais fácil e carinhoso de falarmos com ele, não é verdade? Então, vamos orar agora? Vamos? Papai do Céu, muito obrigado pela oportunidade que temos da oração, que é um encontro que nós temos especial para conversarmos contigo. Obrigado por sempre nos proteger e esteja sempre conosco. Obrigado pela vida da pessoa que eu vou ligar para orar com ela, que você também esteja do ladinho dela, protegendo ela também. Obrigado por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém! A tia está com muita saudade de vocês, tá bom? Beijinho! Tchau, tchau! A tia está com muita saudade de vocês, tá bom? Tchau, tchau!